Eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem é que me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, ao som da sua voz Minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada bolha, cuidou de cada galho Fez em terra secar germinar, copa bonita Eu sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não se focou Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem me plantou Árvore que não produz, nada vira leira Só serve pra fumar e vira cinza na ponteira Eu evito o clima, cheira bons frutos Eu evito o clima, cheira bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado leio vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado leio vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que tão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários, vários quebradas estados E é sempre com prazer poder revisitá-los Outros tão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas molhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho carne dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados que evitam aborto Aliviam dançaço, botam sorrisos em rosto Água livre não produz nada, vira lenha Só serve pra tomar e vira cinza na ponteira Purifica o clima, cheira bons frutos Purifica o clima, cheira bons frutos Purifica o clima, cheira bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Os machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Os machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam na Bahia Só valente, trouxe, fortes, de raiz Todo é rap, os pomares estão verdes e verizes Ei, o que te viou do oeste, a sobe o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais Trouxe os frutos em Loiais Santa Catarina, é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos com terroios Sou madeira de lei, não amava espírito certo Nem o frio impede que a colheita seja forte lá em Porto Alegre Argonha que não produz nada, vira lenha Só serve pra tomar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, cheira bons frutos Purifica o clima, cheira bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Os machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Os machado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós